E olha só, gente, uma aposentada de 77 anos caiu naquele golpe do bilhete premiado que a gente fala constantemente aqui no nosso SBT Interior. O detalhe desse caso, pessoal, é que uma das golpistas também é uma vovó de cerca de 70 anos de idade. É muita cara de pau, não é mesmo, Viviane Santos? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Pelo jeito, não existe idade para a malandragem. A suspeita, a vítima, foi abordada por outra idosa. A suspeita disse que não estava conseguindo ler os números da loteria e entregou o bilhete para a aposentada. Nesse meio tempo, apareceu outra mulher mais jovem que ofereceu ajuda. Ela pegou o telefone, colocou no Viva Voz e disse que ligaria ao banco para confirmar a numeração do bilhete. E não deu outra. O bilhete estava premiado. Mas é claro, né, Casa Grande, que tudo não passava de um golpe. A vovó criminosa falou que ia dividir o prêmio de mais de um milhão de reais, mas que precisava de uma prova de confiança e, por isso, pediu 10 mil reais à vítima. Ela foi até a agência bancária, conseguiu sacar 5 mil reais e entregou às golpistas que fugiram, levando todo o dinheiro. Por enquanto, elas ainda não foram presas, mas a polícia segue, a polícia civil segue com as investigações. Fica mais esse alerta, Casa Grande. Voltamos com você. Mais um de tantos outros que a gente já fez aqui no nosso SBT interior, né, Viviane? A gente estava conversando aqui no estúdio, sabe o nome disso? É ganância. É o dinheiro fácil, é achar que realmente consegue dar um jeitinho para conseguir tirar vantagem em cima dos outros. E o detalhe, uma vovó 70 anos de idade vai fazer crochê, vai curtir a vida, vai descansar e curtir a aposentadoria. E não ficar aí, né, aprontando uma dessa com pessoas que não tem nada a ver na história. Obrigado, Vivi. Boa tarde pra você.